A CIDADE NO BRASIL 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 Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo que este encontrou Te desculhei depois do amor E depois de novo adeus Ficamos sós E depois de novo adeus Ficamos sós Ficamos sós Ficamos sós Obrigado Ficamos Até a próxima Ficamos sós Ficamos sós Ficamos sós Mais uma salva de palmas Salva de palmas Salva de palmas Salva de palmas Salva de palmas